E aí Fora, fora, fora Estou a morar com você Juntem-se, Juntem-se, Juntem-se Opa! Você acha que não acredita não? Oi! Vai pra onde? Cadê o Itael que não vem essa porra? Eu tanto desiro O Roadhog do Dragão não faz nada Eita! Isso é um desafio? Eita! Quando você puxa o cara eu dou logo o shield Porque quando eu joguei contra você você não tava fazendo nada Próxima já sabe né? Vamos botar o Hog Contra a Zyra aí A próxima pra mim já deve ser agora Então bora Então bora, bora! Todo mundo em tank nessa porra aí Reinhardt, Zarya e Roadhog Ok Trial tank Trial tank Que que é a parada do tank mais forte Três, dois, um Rodada um Mas por que o Nine só gosta de jogar de Roadhog Valor Nossa Senhora? Porque ele é doido pra aprender a jogar Também queria o Reinhardt, né? É que ele nunca viu aqueles ganchos que eu já vi ao vivo Olha, tá vendo ali? Aham Vou quebrar, quebra a barreira dele pra gente pegar logo mais fácil Pule lá aqui o Reinhardt, quer dizer o Roadhog Volta Nine Volta Nine Meu ping tá horrível Barreira, barreira Cadê o Rode? Rode correu, correu Vou curar, fica ele na frente Vai ficar Tô esperando aqui, pera aí Pronto Fica de olho, né? Pra dar barreira em que for Rukado Fica de olho pra dar barreira em que for Rukado Se embora, deixa de paz, homem Tá Bora, Dragó Olha esse Ruk aí, pô Errou Boa Tá onde é, Gabo? Bota pra destruir as áreas, tá com Nelight, pô Vai, tomou Garanta, vou ter que ir Vem, vem, vem Vem, 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 vem Um Reinhardt aqui na frente, faz pressão Pega um, pega um, pega um Faz pressão, faz pressão Faz pressão, faz pressão Faz pressão e esquece o ponto Não pode esquecer o ponto Bora, 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 bora Não pegar o ponto não, bora, bora Vai dae, Nine Se me der mais alguns segundos Vem cá, vem cá Vem, 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 vem Vai, vai, vai Opa Oi Vai pra onde? Cadê o Israel que não vem essa porra Eu tô com filtro Oh, mano Não, me ajuda, homem Barreira, velho Barreira 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 Marca, galera Marca, galera Marca a barreira Marca a barreira Eu sei, eu peguei Convido pra esquerda Aaaaah É só ir Tá bem longe, eu acho Pra acertar Ah, derrou os três Pega o Reinhardt É tu, moleque Abate Tá, Nine Solta só Aniquilação de... Pressão Caralho Endgame Quando tem alguém matando O bagulho muda Eita, caralho Primeira rodada Vem cá, Renard Vamos conversar aqui Pega o Zaira aí Que aqui vai ser o duelo Ah, não O Zaira caiu Eu fiz palo aqui Pô Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não vai Não vai Não vai Confere, Nine Na hora de dar esse shield Vocês concentram pra você do Reinhardt Bora, Nine Sai da batalha Vai ficar só o Reinhardt e o Roadhog por enquanto Quando o Zaira for voltado você entra Nossa, eu tô com um delay da porra, velho Caralho Fica olhando aqui só. Vem cá, pô. Sai daí, Leonardo. Sai daí. Fica olhando só, pô. Cuidado, cuidado. Olha o gordo ali. Ah, não vi ele. Tu é foda. Tu é foda. Eu falo, eu falo. Eu não sabia onde ele tava, pô. Tem que prestar atenção. Presta atenção no teu auto. Dá pra escutar assim. Não dá pra escutar. Eu avisando, velho. Eu tava no control. Você tem que prestar atenção nos lados. Se eu demorar muito pra aparecer, você tem que imaginar que eu tô em algum lugar esperando você. Ele tá na direita. Cuidado. Tem que entrar no ponto. Tem que entrar no ponto, vai acabar. Fica aqui. Fica aqui comigo. Ele tá descampando. Cadê tu? Dois caras comigo aqui. Do outro lado, porra. Não deixa entrar, não deixa entrar. Não deixa, não deixa, não deixa. Putz, não dá certo. Ó, o Zeref voltou. Pronto, vai. Tem uma coisa de falar pra eles. Se você tivesse entrado lá dentro, vindo pela direita, ele pela escort, se você tivesse ultado e jogado a gente pra cima, o Israel não teria como ultar e derrubar a gente. Vocês teriam ganhado. Isso é tudo questão de criar possibilidades de jogo. Contato visual com o inimigo. O Zeref voltou. Tá sem hook, tá sem hook. Vai, vai, vai. Dá um engage, dá um engage nele. Não, não, recorre, recorre. Dá um engage nele! Tô aqui, porra. Ele correu. Já era. Agora volta. Tá aqui no Zeref lá. Putz, 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 putz. Eu falo, mas você não me... As áreas aqui atrás, as áreas aqui atrás. Eu tô com um GKP, dá... Caramba. Já tô com um GKP. Vai, vai, vai. Pega a life. Vai pegar a life. Quem tiver precisando. Já morri. Pega essas áreas, tu. Pega a ponta. 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 Sai daí, sai daí. Calma, não. Valeu. O Zeref mora, mano. Tá ali. O cara tá aclamando. Meu Deus. Boa. Como é que você consegue ainda, putz? Como é que você consegue perder ainda? Batalha ganha, velho. O que aconteceu ali, vocês dois? Ei, 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 velho. Zeref no bano. Ele simplesmente me deixou eu ser trucidado. Não entrou. O Roadhog tava com 50% de life ou menos. 50% de life ou menos. E não entrou no combate. Nossa, eu tô com tanto delay. Que quando eu tava pegando o ponto, a barreira não tava enchendo normal, não. Eu tô sem proteção. Vai, vai. Me dá barreira, me dá barreira. Recorre, recorre, recorre. Ele tá com metade. Metade não. Me, seu burro. Vou falar mais ou menos não, velho. Não, mano. Demandou demais pra perceber o HP dele. Meu Deus. Vocês são muito burro, velho. Eu tenho que gritar pra vocês. Come os cara. Eu isolei o Roadhog com os cara, porra. Eu tava indo pra cima, porra. Vocês tem que perceber. Eu deixei o após... Pra que tu tá com esse shield? Ele não tem ult ainda não, velho. Agora que ele deve tá com ult, porra. Quem bota shield primeiro em briga de Reinhardt que não tem ult, porra. É o burro, porra. Bora, bora. Avance, 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 avance. Olha o Roadhog aqui, ó. Vamos ver se vocês são espertos. Não baixa, não baixa o escudo. Olha ele aqui atrás, olha ele aqui atrás. Vai, 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 vai. Me dá barreira, me dá barreira. Me dá barreira, me dá barreira, porra do caralho. Me dá barreira, caralho. Deu porra nenhuma, caralho. Fui hookar do mesmo jeito, porra. 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 Vai, aproveita, aproveita. Não, Nain. Não luta solo, não. Eu garantei do jogo. Ah, pra mim você tava vivo ainda. Morreu rápido. Mas com delay, mano. É o ping out demais que tá fechando a cabeça dele. Nossa. Opa, e aí? Tá sem hook, tá sem hook. Faz pressão. Calma. Não. Pra caralho, velho. Volta, volta, volta. Espera aí, espera aí. É tu, pra caralho. É tu, pra caralho. É tu, pra caralho. Chega da pena, velho. Porra, velho. Que que tu fez, cara? Que que tu fez, porra? Que que tu fez? Tá. Tá, eu vou botar. Vai, tá com vilagem. Cadê tu? Cadê tu, jungle? Cadê tu? Eu tava com 100 de HP. Tu pega HP. Porque quando eu voltei não deu. Pra que tu... Pra que tu... Por que tu foi pegar HP lá na base dos caras, porra? Porque se eu fosse pra frente eu morria. Por que tu falou? Dragoa, vamos voltar pra pegar HP. Não, mas eu vou dar. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Parece eu quando ficava treçando com ele. Oh, Dragoa. Você não voltou. Era pra você voltar e você ter a noção de ir pra ir na base dos inimigos. Já falei pra você não pegar lá e ir na base dos inimigos. Direita, direita, direita. Se ligar. Vá para a luta. Vá para a luta. Vai desolar. Segura, 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 segura. Cadê o Kog? Kog, Kog vai no cara. Porra. Nine no... Cadê o Nine, velho? Tô na área com a Zarya aqui, ó. Porra Nine, 20 anos de curso, cara. Não consegui matar um X-1 aí. Eu tô aqui derretendo a Zarya, mano. Tava morrendo já. Tô vindo pra esquerda. Não fica dando shield assim não, velho. Bora, bora, bora. Ele gastou ru. Não, velho. Ele empurrou o maluco. Sai daí, Edu. Aê, último vento. Aê, tá sem vida, tá sem vida, tá sem vida. Aê, último vento. Vai sozinho aqui. Tô no hog. Dá pra não parar. Tem, tem, tem roque. Ah, vai te lascar, Nine. Ah, caralho, eu tô na minha cara. Tá com o blight. Valeu, cai de novo. Tô também, tô com o de blight. Volta, volta, volta. Tô com o armário, ele me pega. É, dá, 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 dá. Vocês tem que se ligar, pô. E quando vocês tiverem recuado, quando vocês tiverem recuado, quando vocês tiverem recuado, quer dizer, recuado, sem life, vocês recuam, pô. Vem, 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 faz pressão, faz pressão, faz pressão. Ficou sem life nenhum, zero F, em cima do road hog. Não, não, tá assim não, dude. Tá com o GHP? Ajuda! Cadê a boneca, filha? Eu coloquei a boneca. Antes como, pô? Mata, mata, mata. Não, 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 porra. Tampou tudo agora, não! Não, eu tive que encher rapidinho. Eu ia... Eu ia tomar um HS do caralho do... É mesmo? Dois? É, pô. Quando eu vi que ele ia atirar em tour, já botei a barreira, pô. É, tá aqui, eu cliquei pra... Marra pra frente, marra pra frente. É, porque ele só põe, ele só põe. Tá chegando, chegando. Tá chegando. Tá chegando. Vem, a manidade do... Ele vai estar com o... Porra, um peito. Véi... Ele tá jogando muito defensivo. Não vai jogar contra defensivo assim. Calma, calma. Vai. Como eles aí? Como eles aí? Como eles aí? Como eles aí? Vem onde é que tá a porcaria do... Aqui, o que que é o Israel aqui? Aqui na frente. Olha onde é que eu tô. Olha onde é que eu tô. Olha onde é que eu tô. Eu vou voltar. Eu tô vendo. Vai, volta, volta, volta. Boa. Ah, mas deu energia pra eles. Fodeu, isolou. Só, atrasei eles. Mas eu tô miado. Mas tá tudo isolado, pô. Acabou. Fiz pra atrasar eles, pô. Morre. Por que ele que tava miado? Isso tem que falar, pô. Era o rei. Os paletes. Pô, rei miado. Que é melhor. Que a gente não veio lá com a galera, não. Que tá caído, não, pô. É muito difícil ver. Vai ter que tomar muito cuidado. Não pude pra esse lado, não. Pude pra esse lado, não. Pude pra esse lado. Ok. Vamos ver. A experiência eu venço nesse quadril lá. Quadrado. Melhor deixar mais livre mesmo. Eles estão pelo meio. Eles estão pelo meio. Passa o escuro dele. Eu acho que eu não tô mirando em tonel, é? Rei miado. Eu tô ferro. Eu só pechei ele. Só pra ele perder a mira. Boa. Estava sem palo. Eles estão jogando muito agressivo, velho. Eles não tão sabendo jogar. Não sabe de tudo. É, dica pra eles. Por isso que eu tô gritando pro meu aqui. É a questão, pô. É a questão de não ter heal. Tem que explorar isso. Aquele tecido. O meu depois de desvito começa a se concentrar depois de desvito. O rei, pô. Ó, o rei acabou de tomar o Fire Strike. Eu tô vindo atrás de vocês. Eu tô morto. Voltei, voltei. Tô aí. Vai pegar life, Kaká. Para de... Vai pra pegar life aí. Vou dar um combo aqui. Cuidado. Vai, cara. Eu tô saindo o meu. Eu já vi. Vou ter feito isso aí. Vai girando. Vai girando. Vai, pô. Essa parada aí. Vai, pô. Facile não. Vai que tudou. Vai derrubar um de dois. Ah, mas garante o kill da Zara. Só menos valendo. Cara, ele não tá conseguindo pegar os feira e strike. É, eu sei que você faz mais. Os dois tá na esquerda, velho. Você sozinho na direita, você quer que eu atravessa a parede. Uma coisa boa quando você vê que alguém for lookado, Diogo. Você tá deixando. Vem dar feira e strike que você trouxe. Não pula esse tempo. Vamos pela direita por dentro aqui. Cara, não posso, mano. Aí também não tá dentro certo. Vai sentar de novo no mesmo lugar. Minha do Rei. Rock em cima, rock em cima. Já vi. Zaira não segurou. Voa, voa, voa. Pode pensar, Zaira. Joga agressivo, joga agressivo da Body Blob. Boa, caralho. Olha, ele tá vindo aí com tudo. Ele vai entrar com tudo, se liga. Não tem rio não, só destrói ele. Só destrói, só destrói. Boa. Bota curar aí. Bota curar, porra. Mano, porra. Pra que tu vai botar curar, burro? Dane pelo outro lado. Ali, ó. Abate duplo. Opa, perfeito. Abate duplo. Abate duplo. Opa, perfeito. Abate duplo. Abate duplo. Não dá uma chamas, hahaha. Tchau, tchau.